Esse é o rapaziada que acompanha meu trabalho Emerson Brazão novamente na área Tô com mais um banjo vendido aqui O banjo BV0815 Esse banjo aqui vai pro Rômulo Abadio Lá de Minas Gerais Cidade de Araxá Beleza Rômulo, esse banjo aqui, bonitão Zero bala, tamo testando ele aqui, beleza? E é o seguinte Esse banjo aqui, quando eu vi pela foto dele Eu pensei que ele não dava som Seria só elétrico, mas no caso não Não dá pra você participar da roda de samba Legal, hein? E a outra vantagem desse banjo aqui é o seguinte É a escala dele, mostra aqui, Kaique Aqui já é um Sol maior, ó Sol maior Mais duas casas, Dó maior Si maior Dó maior Ré maior Mi maior Então você vai tá fazendo aqui embaixo A escala dele é aumentada aqui também, entendeu? Tem várias casas pra você tá trabalhando Fora isso aí O detalhe do banjo aqui, ó Afinador eletrônico Ele já vem com afinador eletrônico Regulagem de grave e agudo E regulagem de volume também Beleza? Pra rapaziada aí já afinar o banjo Tem essa parte furada aqui Que é onde vai sair o som Você tocar com ele acústico, né? Que eu pensava que era só elétrico No caso, tem essa parte emborrachada aqui Zero bala Esse aqui é apelidado, eu e o patulino Apelidamos banjo de banjo-aranha Beleza? Valeu, ômulo Hoje mesmo tá aí enviando O seu banjo aí pra Minas Gerais aí Se você ainda não comprou Vou entrar no meu site Comprar o seu prédio, beleza? Meu site é www.emersonbragamusic.com.br Beleza, galera? Só comprei esse banjo lá, hein? Valeu